bem vindo ao canal vida real sandra eu quero mostrar a brotação das folhas de outubro ao mês atrás eu postei o vídeo é ensinando o passo a passo de como fazer mudas ao mesmo procedimento da flor de maio muito simples e fácil aqui ó somente terra vegetal coloquei a folha e olha isso um mês depois gente pra minha surpresa elas estavam brotando e essa daqui não sei se você vai conseguir ver olha tá saindo aqui do lado uma nova folhinha e eu estou assim muito feliz porque muitas pessoas dizem que não conseguem fazer a muda gente mas é muito fácil o segredo é o local que é colocado depois que você colocar a folha na terra coloca no local de cola só pega aquele solzinho da manhã e fique a maior parte do tempo na sombra mesmo você vai ter esse resultado aqui eu vou ver com quem está bem ramificada essa é a matriz olha isso e o interessante gente é que em um mês também olha saiu novas ramificações brotaram aqui embaixo apenas naquele substrato que eu coloquei você que assistiu o vídeo vai lembrar muito simples fácil você não vai se perder na compostagem basta seguir o passo a passo e as regras que são muito importante aqui ó até um pouco seco porque eu rego duas vezes na semana ela fica a meia sombra então tá junto ali ó com a minha flor de maio que também está em brotação deixa eu mostrar aqui olha ah por que que tá demorando em florir tá gente essa pergunta é constante lá no canal ela tem o tempo então a gente vai ajudando com o substrato vai reforçando aí a adubação e no momento certo ela vai florir tá aqui ó linda vistosa então se você tem aí na sua casa flor de outubro a propagação é muito fácil basta plantar um pedacinho da folha lembrando que ela é um pouquinho mais dura para retirar do que a flor de maio mas o plantio é o mesmo espera um período e você vai ter um ótimo resultado assim como o meu fica aí a dica a você meu grande abraço inscreva se compartilhe deixe seu like e se você precisar de alguma informação envia o seu número de zap que eu retorno contato pra você